Salve rapaziada, mais um vídeo de rebuild aqui no canal, dessa vez com o Brooklyn Nets, mas num cenário que eu acho que nenhum torcedor do Nets gostaria. Eu como torcedor do Knicks adoraria, mas torcedores do Nets não gostariam caso Kevin Durant e Kyrie Irving, os dois ao mesmo tempo, fossem embora do time. E é disso que se trata esse rebuild hoje, é caso Kyrie Irving e Kevin Durant fossem embora. Já saiu notícias aí, inclusive, a mais recente foi de que o Kyrie Irving realmente vai optar pela sua player option com o Nets e vai voltar, o que vai resultar também na permanência do Kevin Durant. Mas aqui nós vamos dar uma brincada no 2K e vamos supor que o Kyrie Irving realmente não volte para o Brooklyn Nets e aí o Kevin Durant também será trocado. No caso aqui, a team player option do Kyrie Irving aqui, no meu caso, declinou também, mas nós vamos fazer uma signing trade e o time que estava mais provável de pegar o Kyrie Irving era justamente o Los Angeles Lakers, né? E o mais recente do Kevin Durant era o Portland Trailblazers por causa do Damian Lillard lá postou na rede social dele uma foto dele junto com o Kevin Durant. Então, eu vou trocar os dois para essas duas equipes, vou mostrar as trocas aqui para vocês e a gente vai começar o rebuild. Bom, a troca para o Lakers, vocês sabem, né? Não tem como a gente sair ganhando dessa troca. Nós vamos mandar o Kyrie Irving lá para o Lakers, vamos receber o Russell Westbrook para dar match ali no contrato e o Lakers vai mandar o que tiver de capital de draft ali, que é duas escolhas de segundo round e uma de primeiro round lá de 2026. Já adianto para vocês, realmente isso aqui não é para ser algo justo, né, cara? Não é para ser algo assim tão bom para nós nesse momento. Vai ser melhor para o Lakers, obviamente. Então, nós vamos fazer essa troca aqui e receber o Russell Westbrook. E aqui com o Portland, a mesma história, né, cara? A gente está entregando para eles o Kevin Durant, então não tem como a gente sair ganhando daqui também. Eles vão mandar para a gente aqui o Nassir Little, o Kiel Johnson, duas escolhas de primeiro round. Eu ainda por cima não quero tirar o rookie deles que eles draftaram nesse ano, que é o Shadon Sharp. Inclusive, eu acho que o Blazers não trocaria ele, não aceitaria mandar ele. Eu sei que é pelo Kevin Durant, mas quando acontece uma troca desse cenário, assim, É difícil quando um jogador estrela, assim, pede para ser trocado justamente para uma equipe, um exemplo, né? E você ainda tem que aceitar o que aquela equipe está querendo. Eu acho que o Blazers não mandaria o Shadon Sharp, então a gente vai ser perdendo ainda mais nesse caso. Mas vamos pegar aqui duas escolhas de primeiro round do Portland Trail Blazers e o Nassir Little e o Kion Johnson. Então, o Kevin Durant vai lá para o Portland Trail Blazers. E isso nos deixa com o time assim, Ben Simmons, Russell Westbrook, Seth Curry, Patty Mills, aí o Kion Johnson aqui também, Ken Thomas, Joe Harris e Nassir Little, PowerFord a gente não tem nenhum e o nosso center no momento é o Deion Sharp. Eu já vou passar aqui o Ben Simmons para PowerFord, vou deixar o Russell Westbrook ser o titular ali da posição de PG do time. Vou colocar a secundária position aí, ponte guarde para o Ben Simmons. A gente pelo menos tem o Ben Simmons aqui de PF. Cara, vamos começar os trabalhos aqui na Free Age, se a gente tem algum capital de... Espera aí, antes a gente tem que renunciar o Cap Hold aqui, né? Deixa eu dar uma olhada. Cap Hold, a gente só tem os caras de contrato mínimo, né? O Drummond não vai vir pelo contrato mínimo. Vamos dar uma olhada aqui em que a gente pode trazer aqui e manter esse elenco, né, cara? Eu vi ali que eu renunciei do David Duke Jr. Parabéns para mim, né? Para essa nossa posição de PF reserva, vamos trazer o Bo Cruz aqui para o time. Dois anos de contrato para ele. Na posição de center reserva, vamos ver se a gente consegue trazer também o Dwayne Dedmon. Vamos oferecer aqui dois anos de contrato. Vamos ver. O Bo Cruz aceitou. E o Dwayne Dedmon não aceitou porque a gente está sem dinheiro. Cara, nós estamos bem ferrados. Inclusive, a gente não tem nem draft, né, cara? A gente mandou todas as escolhas para Hill. Estão lá por causa do James Harden. Enfim, a gente está bem ferrado. Ferrado legal. Então, não vai ser fácil reconstruir essa equipe. Vamos passar aqui o Perry Mills para a PG reserva. Vai ser massa esse rebuild porque vai ser diferente de qualquer outro, né, cara? Porque a gente não vai poder tancar. A gente vai ter que tentar competir ao mesmo tempo. Vamos para a Player Progression aqui. Com Ben Simmons, overall 86. Ken Thomas subiu para o overall 79. Esse vai ser o cara que eu quero também construir em volta. O Ken Thomas acho que é um jogador que tem muito potencial aí no Brooklyn. Então, vai ser um cara que eu vou construir em volta. Seth Curry caiu. Russell Westbrook também. Nascer Little subiu. Deron Sharp subiu 2. Joe Harris, Tyron Prince, Maxi Kleber, que é um John, subiu 3. O Bo Crew subiu 2. Perry Mills, 73. E Bielitsa, 73. Vamos aqui para os training camps. Antes de baixar a classe de draft aqui de... Cara, vocês falaram aí que essa de 2023 está mais ou menos, né, cara? Mas não tem o que fazer, né, cara? É a única que tem aqui para o PC que é um pouquinho bem feita. Então, não tem jeito. A gente tem que se virar com o que tem. Vamos colocar até a potência no Ken Thomas. Eu preciso que ele se torne um grande jogador aqui na equipe. E vamos dar uma olhada como é que está essa rotação. Russell Westbrook, Seth Curry, Ken Thomas, Ben Simmons e Maxi Kleber. Nascer Little, Deron Sharp, Joe Harris, Tyron Prince, Keion Johnson. Eu quero que o Keion Johnson ganhe alguns minutos aqui, cara. Vou colocar o Russell Westbrook para jogar uns 30 minutos. Seth Curry, 29. Cara, acho que eu vou colocar o Deron Sharp para ser titular. Cara, é isso. Essa é a nossa primeira rotação aqui para essa primeira temporada. Vamos ver o System Proficiency aqui do time. É o Perímetro Eccentric. Tem o 7 Seconds. O Balanced é 3 estrelas. Então, vamos de Perímetro Eccentric mesmo, já que é o melhorzinho que tem aqui. Vou colocar o treino da equipe. E vamos simular essa primeira temporada aqui. Bom, a partir desse momento, nós estamos com um recorde de 23 vitórias e 36 derrotas. Eu vou trocar o Ben Simmons também. Para que eu vou manter ele aqui no time, né, cara? Acho que não vale a pena. Vamos tentar conseguir jogadores jovens. Eu vou mandar ele para o Spurs. O Spurs conseguiu contratar nessa free agency o Zeke Lavigne. Está com o Dejante Murray lá, overal 87. O Jeremy Sohan já overal 81. Já evoluiu bastante, assim como o Blake Weasley. Então, cara, eu acho que eles estão meio que nessa win-now situation ali. Eles querem já montar um time competitivo para agora. E o Ben Simmons ajudaria bastante nesse processo, né? Um ótimo defensor. Pode criar arremesso para os outros. Não para ele mesmo, né? Mas para os outros ele pode criar. E a gente recebeu o Keldon Jones, porque joga na mesma posição. E o Devin Vassell, que não está numa temporada muito boa. Então, a gente receberia esses dois jogadores. Talvez, acho que até uma escolha de segundo round aqui do San Antonio. E a gente... Não, pode até ser uma de primeiro, hein? Já que eles vão ser um time bom, acredito. Pode colocar aqui... Top 5 Protected, vai? Se eles não forem tão bem. E, pelo jeito, estão indo bem. Então, vamos fazer essa troca aqui para o Spurs. E ganhar dois jogadores jovens em retorno. Aí, dando uma olhada na rotação, fica Russell Westbrook. Aí, Keldon Johnson. Pera aí. Aí, Russell Westbrook 28. Deve Vassell 31. Ken Thomas 32. Keldon Johnson 30. Deron Sharp 27. Volcruz. Pode jogar até menos, hein, Volcruz? Estou jogando muito tempo ainda, hein, Volcruz? Quero que o Nascileiro tenha mais minutos. São jogadores mais jovens aqui, no caso. Aí, essa vai ser a nossa rotação até o final da temporada. Record de 23 vitórias e 36 derrotas. Agora, vamos até o final. Fim da temporada irregular, Luka Doncic, MVP. Christian Brown, do Minnesota, level rookie of the year. André Drummond, sexto homem. Yannis, defensor, Ken Thomas. Jogador que mais evoluiu. Foi para 20 pontos por jogo. Boa notícia aí para os torcedores do Brooklyn. Nate McMillan, treinador da temporada. Nós terminamos com um recorde de 30 vitórias e 52 derrotas. Bem longe dos playoffs. E o San Antonio foi o primeiro colocado lá na Conferência West. Vou mostrar os stats aqui, finais da temporada. Ken Thomas, 20 pontos por jogo. Russell Westbrook, 15 pontos, 6 rebotes e 6,5 assistências. Kion Johnson, Keldon Johnson, quer dizer, 14 pontos. 4 rebotes e 1 assistência. Ótimo aproveitamento ali também. Daron Sharp, 10 pontos e 10 rebotes. Foi bem. Seth Curry, 10 pontos. Kion Johnson, 9,8. Joe Harris, 9,7. Nassir Little, 9,1. Dave Vassell, 8. Boa Cruz, 6,5. E Maxi Kliber, 3,6. Então nós vamos simular esses playoffs aqui. Vamos ver quem que vai ser o campeão. E foi o San Antonio Spurs com o Zach Lavigne, Finals MVP. Então a adição aí do Zach Lavigne e do Ben Simmons para o Spurs. Fez muito bem. Eles foram campeões da NBA. Vamos para a nossa segunda off-season aqui. Player Retirement, André Godala, Rudy Gay, Goran Draghi, André Jordan, Steph Retirement, Bill Baino, Loteria do Draft. A nossa escolha ficou com o Rocket, tá certo, ali via Brooklyn Nets. E a gente só tem a do San Antonio Spurs, a trigésima escolha. Ah, temos a vigésima ali também, que deve ser um swap. A gente ficou com a escolha via Houston ali. Então, conseguimos a vigésima escolha, não é de todo ruim. Não seria uma má ideia a gente dar uma chance, tipo, pro Kenny Atkinson, que era assistente do Golden State Warriors. Aí na vida real ele aceitou voltar, né, pro Golden State. Eu acho que se a gente desse uma chance pra ele aqui, cara, treinar um elenco mais ou menos jovem, né. Mas a gente tá tentando fazer um rebuild, dar uma chance pra um cara como ele. E pra assistente aqui pode ser o Jeff Hunasek, eu sempre trago ele, né. Head Coach, pode ser esse Eldon Stewart. Vamos demitir o nosso trainer aqui, que é C+. Vamos trazer esse Sean Navarro aqui, que é pra dar três lá de training camps. Vamos trazer esse cara aqui também. Todos foram contratados, beleza. Kenny Atkinson é o novo treinador. Show de bola. Vamos aqui para NBA Draft. Vamos pra nossa escolha direto. Temos aqui a vigésima escolha. Vamos ver quem que tá disponível aqui. Shakiro Neal, Usman Ndaya, Chris Livingston, Barry Cunningham, Saddrak Nganga, Charles Bediaco. Vamos trazer aqui, o Shakiro Neal pode jogar de SG e SF. Vamos trazer o Shakiro Neal, vai. Vamos trazer o Shakiro Neal. Eu acho que a nossa próxima escolha agora é a trigésima. Não sei se vai ter ninguém bom. É, todos F aqui. Vamos ver se a gente não consegue trocar essa escolha. Acho que vai ser difícil. Tipo, Joe Harris e essa escolha. O que a gente consegue? Gary Payton, The Second. É, os treinadores estão mandando duas escolhas de primeiro round. É absurdo, né? Luke Enad, do Clippers. A gente pode fazer uma troca de novo com o Spurs, né? O Spurs tá nessa missão aí de ganhar título de novo. Eles estão mandando o Malakai Brandenham. Não foi tão bem na temporada de rookie dele. Uma escolha de primeiro round, top 3, protected. E a gente manda duas escolhas. It's a deal. Fizemos mais uma troca, então, com o San Antonio Spurs. Mais um jovem pro time. Ok, ok, ok. Rookie Sainz, então, Shakiro Neal. Beleza? Team Player Options, Ken Thomas, Deion Sharp, Dave Vassell e Keon Johnson. Agora o Russell Westbrook se tornou free agent, né? Se eu não me engano, o contrato foi inspirante. Espero que tenha sido, né? Uma olhada no elenco. É, isso mesmo. O Russell Westbrook já meteu o pé do time. Beleza. A gente tem muito SG no time, né? Agora a gente precisa nessa free agency ir atrás aqui de um PG. Cara, a gente tem agora grana, né? Podem ver. A gente poderia constatar o James Aden, um exemplo, né? A gente tem grana agora. Mike Conley tá aqui, Derek Rose, Spencer Jim Weed, John Wall. John Wall quer 17 milhões. Tyus Jones, Kemba Walker, Kevin Potter Jr. mais R. Cara, o Kevin Potter Jr. Será que a gente não consegue tomar o KPJ aqui do Rocket? Um jogador que acompanha a idade dos outros aqui. Vamos oferecer um pouquinho mais e ver se o Rocket não aceitaria. O Caldon Johnson tá aqui, ó. O Caldon Johnson tá aqui. Vou trazer ele, com certeza, né? A gente trocou por ele pra não trazer ele de volta, pô. E pra center, um cara como o Miles Tunney, se a gente conseguisse trazer, hein? Vamos ver. A gente não vai conseguir trazer todos, acredito. Vai ser difícil. Vamos renunciar aqui do Seth Curry. Não vai ter jeito. Tyron Prince, Maxi Kleber. Vamos ver. Quem que vai... Ah, a gente vai ter que dar match aqui na oferta do Caldon Johnson. Conseguimos trazer os três. Então, KPJ. Deve ser o Kion Johnson e Shakira O'Neal. Ken Thomas, Malakai, Brennan. Kion Johnson, Ruancho. Aliás, Volcruz. Miles Tunney e Deron Sharp. A gente tem que trazer um PG Reserva. Pô, a gente tem dinheiro ainda pro Fred Van Glitch, cara. Com duas ofertas aqui. Vamos ver se a gente consegue trazer ele. Quatro anos aqui pro Fred Van Glitch. Oh, conseguimos, rapaziada. Conseguimos trazer. A gente precisa de um PF Reserva. Um pouquinho de mais qualidade. O Deixante também tá restrito aqui, mas já tirei um jogador deles, né? Fazer o Chris Boucher, então. Dois anos de contrato pra ele. Aí, ó. Pra ser o PF Reserva. Cara, não foi uma má free agent, hein? Não foi uma má free agent, hein? Fred Van Glitch, KPJ. Dev Vassel, Kion Johnson, Ken Thomas, Malakai Brennan, Keldon Johnson, Chris Boucher, Miles Tunney, Deron Sharp. Gostei da nossa free agent, hein? Ken Thomas, 82 de overall. Kion Johnson, 82. Keldon Johnson. Eu sempre chamo ele de Kion Johnson. Miles Tunney, 82. KPJ, 80. Deron Sharp, 78. Kion Johnson, 78. Dev Vassel, 78. Malakai Brennan, 77. Boal Cruz, 75. Shakir O'Neil, 72. Vamos para os training camps, que vai ser bem importante. A gente precisa deixar esses jogadores jovens bons, né? A gente precisa que eles evoluam bastante. Agora é a classe de déficit de 2024. A gente tem três training camps. Um no Ken Thomas de novo. Outro aqui no Keldon Johnson. E um aqui também no Malakai Bredehan. Rotação do time tá Fred Van Vliet, Devin Vassel, Ken Thomas, Chris Boucher e Miles Turner. Não, eu prefiro que seja o Keldon Johnson aqui de titular. Aí KPJ. Kion Johnson, Malakai Brennan, Deron Sharp tem que ganhar minutos, né? Obviamente. Vamos colocar aqui dez homens na rotação, então. Malakai Brennan, Deron Sharp, Kion Johnson, KPJ e... Não, aí de novo, né? Tem que mudar aqui, calma. Terminei um pouquinho mais esses minutos aqui. Dá mais minutos para os nossos titulares. Estou achando que está jogando pouco aqui o Ken Thomas. Aí, ó. 31, 30, 30, 31, 27 mais para o Miles Turner aqui também. Mostrando que precisa jogar mais. Aí, fechou. 30 minutos aqui para os titulares. Kevin Patagino vindo do banco, Kion Johnson, Chris Boucher e Deron Sharp. A linda com o Malakai Bredehan. Dando uma olhada aqui no System Proficiency, o Difference não encaixa, né? Aí Balance já é bom. Perimeter Centro aqui também. Vamos de Balanced. O treino já está feito. Vamos simular essa temporada aqui. Bom, vou fazer uma troca aqui na Trade Deadline com o Minnesota Timberwolves. O Fred Van Vliet me decepcionou por enquanto. Está me decepcionando. Pontuação baixa. Já arrumei a tendência dele, mas... Realmente ele não está sendo tão efetivo assim. Ao contrário do D'Angelo Russell, que é mais novo. O overall está mais baixo. Mas olha a pontuação do D'Angelo Russell. Está bem melhor. Aproveitamento melhor também. E a gente talvez consiga essa escolha de primeiro round desprotegida. Beleza? O Minnesota aceitou. E eu trouxe de volta para o Brooklyn justamente o queridinho da torcida aí. D'Angelo Russell, que foi muito bem aqui quando foi titular da equipe. Então eu vou arrumar essa rotação aqui de novo. Ficou assim. D'Angelo Russell, 32 minutos. Dave Vassell, 30. Ken Thomas, 32. Kelton Johnson, 30. Miles Turner, 30. Kevin Potter, 1924. É isso. Assim ficou a rotação. Estamos com o recorde de 31 vitórias e 28 derrotas. O time até que não está indo tão mal. Vamos simular o restante da temporada. Fim da temporada irregular. Luca Donte, MVP. Victor Albanyama, Rookie of Day. Ander Drummond, sexto homem. Yannis, defensor do ano. Ivan Mobile, motion proved. Quim doca, treinador da temporada. Terminamos com o recorde de 44 vitórias e 38 derrotas. Eu não sei se a gente está nos playoffs nesse momento. Vamos conferir isso já já. Primeiro time da NBA com o Luca Donte, Trae Young, Yannis, Jason Teito e Joel Embiid. Segundo time com o Jaron Fox, Lamello Ball, Zion, Ivan Mobile e Victor Albanyama. Jamoran, Donovan Mitchell, Kawhi e Kevin Durant. Não importa. 25 pontos para ele de média. E Nikola Jokic. Cara, nós estamos como sexto colocado. Vamos ver aqui rapidamente. Playoff picture. Vamos ver se o Lakers foi para os playoffs. O Lakers não foi. Kai Irving, LeBron e Anthony Davis não foram para os playoffs. E o Portland? Cadê o Portland? Meu Deus, o Portland foi o pior time da NBA. E a gente voltou para os playoffs. Torcedores do Brooklyn, fiquem felizes. Fiquem felizes. Porque nós estamos nos playoffs e os times que nos assaltaram pelos melhores jogadores não estão. Vamos encarar o Cleveland Cavaliers no primeiro round. Jade Darius, Garland, Agbaje, Isaac Okor, Ivan Mobile, Jarrett, Allen. Eu não acho que a gente está pronto para vencer esse time do Cleveland, mas o tempo dirá. Vamos colocar aqui play physical. Já que chegou os playoffs. Simulate round. E vencemos em cinco jogos a equipe do Cleveland Cavaliers. Quem que foi bem aqui? Quem que foi bem? Kevin Potter Jr. vindo do banco. Dezenove ponto dois pontos. O nosso scoring está bem distribuído, né, cara? Inclusive, eu nem mostrei os stats finais da temporada para vocês, né? Às vezes eu esqueço. Kent Thomas nos liderou em pontuação com 22 pontos. D'Angelo Russell, 18 ponto dois. Keldon Johnson, 15. Devin Vassell, 14 ponto set. Kevin Potter Jr., 13. Miles Turner, 13 e 8. Kion Johnson, 11 ponto um. Kisbushê, 5 ponto set. É difícil quando tem um Kion Johnson no time e um Keldon Johnson. Pô, eu nunca acerto o nome dos dois, cara. Indiana Pacis com Tharise Halliburton, Malcolm Brogdon, TJ Warren, Jalen Smith e Isaiah. Vamos avançar. Vamos ver se a gente avança. Avançamos em cinco jogos para encarar na final da Conferência Leste. O Miami Heat do Kyle Lowry, o overall 74. Tyler Hero, Jimmy Butler, Marvin Bagley e Ben Adebayo. Acho que a nossa preocupação com esse time é o interior, porque não é um time tão efetivo assim no perímetro, né, cara? Então vamos tentar fazer um Protect the Painter aqui contra o Miami Heat. Jogo 1, a vitória deles. Jogo 2, a vitória é nossa. Jogo 3, a vitória deles. Jogo 4, a vitória do Heat. Eu acho que a gente vai cair realmente para esse time do Miami Heat. Ou não, teremos jogo 7, senhoras e senhores. Esse time não se rende facilmente. Vamos diminuir ainda mais os minutos dos bancários aqui. D-Low, D-N-I. Cadê o D-N-I? D-N-I. Vamos nessa. Começa a simulação. Jogo em Miami. E vai dar nóis. E vai dar nóis. Brooklyn Nets avança em sete jogos depois de estar perdendo por 3x1, né? A gente avança em sete jogos com o DeAngelo Russell, 23 pontos e 2 rebotes. Ken Thomas, 22 pontos. Keldon Johnson, 24... É o Keldon ou o Keldon? É o Keldon. 14 pontos. Marston é 14 pontos. Kevin Potter Jr, 12. Aí o Kion Johnson com 8 pontos. A gente avança para a final da NBA para encarar outra jovem geração aí do Houston Rockets com Tati Washington, Jalen Green, Emoni Bates, Tyree... Meu Deus, e Nicole... Ah, não. Que time... Que que é isso, cara? Olha esse time do Rockets, mano. Ah, eu já não sei se a gente vai ganhar, não, hein? É a vitória do Rocket. Vitória nossa. Vitória nossa. Vitória nossa. E eu vou para o Sincast. Eu vou para o Sincast. Aí a gente vai ter que ver a comemoração desse time também. Porque eu não acredito, cara. Um time jovem, um time de renovação. Perdemos as estrelas. Não, agora o Rockets, pelo jeito, vai levar essa. Levou. Bom, vamos para o Sincast de novo. Calma, mas não vamos cantar a vitória antes, né? Já estava cantando vitória. Acho que isso é perigoso demais. Isso é bem perigoso. O jogo é em Brooklyn agora. Começamos bem demais. E pelo jeito vai vir o título. Vai vir o título. Torcida do Brooklyn se levante. Porque em dois anos de renovação, perdemos KD e Kevin Durant. Perdemos Kairi, Irving e Kevin Durant. Renovamos a equipe. Conseguimos jovens jogadores. E o título vai vir. Com ainda um gostinho melhor ainda. Porta não foi para os playoffs. Nem o Lakers. Vamos entrar aqui para assistir a comemoração do título. E o Brooklyn Nets são o novo campeão de NBA. E o que você pode dizer é, congratulations, eles fizeram isso. A lot de relief agora. A emoção que se torna de todo o peso e o ganho tudo. Você tem que dar a toda a organização. Título para o Brooklyn Nets. Miles Turner, Finals MVP. 17 pontos e 10 rebotes de média. Era sensacional, cara. Eu não esperava que a gente já fosse conseguir rapidamente esse título. Tá aí, assim ficou o novo Brooklyn Nets. Com o DeAngelo Russell de volta à casa e conseguiu um título muito legal, né? Eu gostava muito daquele Brooklyn Nets com o DeAngelo Russell. Spencer Jim Weary. Aquele elenco jovem lá do Brooklyn Nets. E olha eu como torcedor do Knicks. Gostava daquele time do Brooklyn. Devin Vassell, Ken Thomas, Keldon Johnson e Miles Turner. Quem diria que um quinteto desse ganharia um título. Kevin Potter Jr. vindo do banco. Keon Johnson, Chris Boucher, Malakai Brandon e Leron Sharp também. São campeões da NBA. 100 minutos ainda aqui para o Shaquiro O'Neal também, tá? Então, pessoal, é isso. Conto com o seu apoio. Deixa o like. Se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando as séries de rebuild, tá? E outras séries aqui do canal também. Conto sempre com o seu apoio. Me siga nas redes sociais e me siga também lá na Twitch, tá? O seu apoio é sempre muito bem-vindo. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.